Aqui é a página inicial da agência, desde o início da pandemia a gente criou um hot site específico para lançar informações sobre as ações ou até informações de forma geral sobre a pandemia e aí quando a gente clica aqui nesse banner a gente já cai direto aqui em notícias relacionadas à pandemia e mais especificamente agora o assunto que é o assunto mais importante em discussão nesse momento que são as vacinas. Então acessando aqui o mapa das vacinas, a gente consegue acessar a informação referente a essas quatro vacinas que hoje estão em estudos no Brasil. Então a gente tem a vacina da AstraZeneca, que é conhecida hoje como a vacina de Oxford, a origem dela é no Reino Unido, a Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, de origem chinesa, a vacina da Pfizer, da BioNTech, de origem americana e europeia, na Alemanha principalmente, e a vacina da Janssen, também de origem europeia. A Anvisa já colocou aqui as informações, digamos, que caracterizam essas vacinas do ponto de vista do material que a gente já recebeu até o momento. Então tem aqui qual é a tecnologia que é empregada em cada uma dessas vacinas. As duas vacinas que hoje a gente tem, de certa forma, uma parceria já estabelecida aqui no Brasil com duas instituições públicas. É a vacina de Oxford, com biomanguinhos, que a tecnologia empregada é por meio do vetor de adenovírus, e a Coronavac, com o Instituto Butantan, que é um vírus inativado. As outras duas vacinas é uma vacina a partir do RNA, e a vacina da Janssen também utiliza uma tecnologia muito parecida com a tecnologia da vacina de Oxford. Nesse mapa a gente consegue visualizar o número de voluntários que foram triados e aprovados para os estudos no Brasil. Então a gente vê aí a ordem de, principalmente nos estudos dessas duas vacinas, que a gente começou a falar delas mais cedo, que é a de Oxford e a Coronavac, que envolve mais de 10 mil brasileiros cada uma delas, a Coronavac 13.060 brasileiros. A maior parte delas, exceto a da Pfizer, ela envolve uma população maior ou igual a 18 anos. E boa parte delas vem sendo testadas em alguns estados brasileiros, só a da Pfizer também, que está restrita a dois estados hoje. O estado de São Paulo é o único estado que faz parte dos testes de todas essas quatro vacinas. Como eu havia comentado com vocês, dessas quatro vacinas, a transferência de tecnologia para o Brasil só está prevista ou está acordada hoje, até o momento, no caso da vacina de Oxford para a Biomanguinhos e a Coronavac para o Instituto Butantan. Então, as fases de testes aqui, vocês também conseguem avaliar aqui como é que está. Estão todos eles em andamentos. A Anvisa aprovou também recentemente a possibilidade de submissão contínua. Essa aprovação foi feita no dia 17 de novembro pela agência, pela diretoria condejada da agência. Então, a gente tem todas essas quatro vacinas já em processo de submissão contínua. E eu queria mostrar aqui para vocês como que está esse processo de submissão contínua hoje. Então, a gente tem aqui as quatro vacinas, Coronavac, a vacina da AstraZeneca ou de Oxford, da Janssen e da Pfizer. A gente ainda não recebeu, apesar de serem as vacinas, digamos que começamos a discutir mais cedo, a gente ainda não recebeu nada referente aos dados de tecnologia farmacêutica ou de desenvolvimento dessas duas vacinas. Então, a gente já recebeu esses dados e essas informações da Janssen e da Pfizer, mas não recebemos das duas outras. Com relação aos dados de eficácia e segurança, a gente já recebeu também um primeiro pacote de informação de todas as quatro vacinas e um segundo pacote de informações da Coronavac e da vacina de Oxford também. A gente já conseguiu avaliar, já conseguiu concluir a análise do primeiro pacote de informações sobre segurança e eficácia da Coronavac e da vacina de Oxford, mas ainda estamos avaliando o segundo pacote, como vocês podem ver aqui, foram protocolados na semana passada na agência. Então, a agência, devido à criticidade dessas vacinas, para que a gente consiga trabalhar a questão dessa pandemia, dessa pandemia, estabelecer um grupo de dez servidores que atuam de forma rotativa e eles avaliam, todos os dez servidores avaliam todos esses documentos para que a gente, de fato, possa ter uma análise completa, uma análise mais rápida, minimizando qualquer risco de passar alguma informação que seja importante em relação a esses pontos e essas avaliações. A avaliação feita pela Anvisa hoje, ela está relacionada a dois pontos principais. A Anvisa, ela vai avaliar os pedidos, as solicitações para a realização de estudos clínicos aqui no Brasil e depois, com os resultados desses estudos, a avaliação das solicitações de registro dessas vacinas no Brasil. Então, a avaliação que é feita da Anvisa em relação aos pedidos para a realização de estudos clínicos no Brasil, ela é feita com base em quatro aspectos principais, que é a avaliação das boas práticas clínicas, de fato, se os lugares onde esses estudos estão sendo conduzidos, se esses centros, eles seguem as boas práticas clínicas, que são pactuadas aqui pelas Américas, por meio do documento das Américas, então, estabelece uma série de critérios relacionados a boas práticas clínicas. É feita uma avaliação de dados prévios também de segurança, considerando as etapas anteriores, que são as etapas não clínicas, feitas em animais, ou em vitro, em sílica, enfim. É feita uma avaliação do delineamento do estudo proposto, então, se o desenho proposto para aquele estudo, de fato, seria capaz de comprovar o esperado, se os desfechos que estão previstos, eles seriam capazes de comprovar o que seria esperado, então, é avaliado o tamanho amostral, se os cálculos estatísticos previstos estão adequados, se a população que foi, que está sendo, na verdade, selecionada para esse estudo, dentro dos critérios de inclusão, também é adequada para aquela, para o que se propõe aquela vacina. E também é analisado, obviamente, dados de produção e de conteúdo de qualidade desses produtos que são produtos sujeitos a estudo. Então, a gente faz uma avaliação que não é a avaliação do registro propriamente dita, mas é uma avaliação que visa garantir que esses produtos em estudo, eles seguiram todos os critérios definidos e estabelecidos de boas práticas de fabricação e de controle da qualidade desses produtos e das matérias-primas para a produção, enfim, desses produtos em estudo. O registro sanitário, depois da condução desses estudos e que a gente observar um resultado considerando benefício e risco positivo, a empresa vai submeter esse pedido de registro e aí sim a gente vai fazer a avaliação dos dados, dos resultados obtidos com esse estudo, focando em garantir a segurança e a eficácia desse produto e vamos avaliar, obviamente, as condições, então, de produção em larga escala e de controle da qualidade desses produtos também. Então, essa etapa de avaliação prévia da Anvisa para autorizar o início de estudo, ela só é obrigatória para aqueles casos de estudos que vão ser realizados no Brasil. Então, vocês viram que essas quatro vacinas, elas têm estudos clínicos sendo feitos no Brasil, então, esses estudos precisam ser autorizados previamente pela Anvisa. Outra vacina que muitos têm falado dela, que é a vacina russa, ela não prevê nenhuma etapa de condução de estudo clínico no Brasil, então, ela não passa por uma aprovação prévia da Anvisa com relação a esses estudos. O que a Anvisa vai fazer é a avaliação do resultado desses estudos lá no final, caso eles façam a solicitação desse registro. A Anvisa, considerando o que foi definido em relação à criticidade dessas vacinas e a importância delas, estabeleceu essa questão da submissão contínua de dados parciais. Essa submissão, ela não é um protocolo de pedido de registro, mas é uma forma de sinalizar para a agência que eu estou finalizando esses estudos, já tenho essas informações e eu estou apresentando para a agência essas informações, visando futuramente pleitear o registro e aí, considerando a possibilidade de a gente fazer essa avaliação de uma forma parcial e contínua, a partir do momento em que esses dados vão sendo gerados ou obtidos, eles são apresentados para a agência e a avaliação vai sendo feita, a gente vai conseguir uma maior rapidez no momento em que se fizer essa solicitação de registro, porque basicamente as informações seriam informações primordiais, elas já teriam sido avaliadas previamente por meio desse processo de submissão contínua. Esse processo de submissão contínua é algo que foi criado, que está previsto nas normativas, a Anvisa pode estabelecer esse processo de submissão contínua a depender da situação, mas é uma questão que hoje está autorizada apenas para esses casos de vacinas, candidatas a vacinas contra a COVID, em razão da situação de emergência causada pela pandemia. Então, hoje só está autorizada esse processo de submissão contínua para esses casos de vacinas relacionadas à COVID. E para pleitear essa submissão contínua, é preciso que a empresa tenha um dossiê de desenvolvimento clínico do medicamento e que o estudo clínico esteja pelo menos na fase 3. Então, é importante que o estudo esteja na fase 3 e aí a Anvisa já vai avaliando todos os dados, a partir do momento que são protocolares de tecnologia farmacêutica, os dados não clínicos e os dados de fase 1, fase 2 e, posteriormente, os dados de fase 3. Desde o início da semana passada, começaram as inspeções também da Anvisa em loco na China, então, tanto na fabricante da Coronavac, que fica em Pequim, que é a Sinovac, quanto na Vuxi Biologics, que é a fabricante da vacina da AstraZeneca, que é a vacina de Oxford. Então, na semana passada, foi feita a inspeção na fábrica da Sinovac, visando conferir, confirmar o atendimento às boas práticas de fabricação e, esta semana, a inspeção está sendo feita no site que vai produzir a vacina de Oxford, em outra cidade também da China. Então, tem cinco inspetores da Anvisa fazendo esse trabalho. Eles estão na China já há algum tempo, porque eles chegaram à China e tiveram que fazer a quarentena de 14 dias antes de, de fato, iniciar esse trabalho e já estão com uma semana e meia de trabalho. Na volta, vão precisar fazer quarentena aqui no Brasil também, mas esse trabalho de certificação, que é primordial para que se consiga o registro, para que se faça o pleito do registro, já vem sendo avaliada essas condições de fabricação por uma equipe da Anvisa. Acho que o mais importante agora, nas últimas semanas, na última semana que surgiu, foi a questão, que se tem falado muito da questão do uso emergencial. O uso emergencial é uma solicitação que é feita considerando o caráter de emergência relacionado à pandemia. os estudos precisam estar, pelo menos, na fase 3 para a empresa fazer a solicitação de uso emergencial. Precisa também ter um dossiê de desenvolvimento clínico dessa vacina e ser apresentado. Para fazer a solicitação do uso emergencial, a vacina precisa estar em estudo no Brasil, então, hoje, poderiam fazer essa solicitação de uso emergencial apenas o Butantan, a AstraZeneca, a Janssen e a Pfizer, considerando as etapas de desenvolvimento clínico que estão sendo feitas aqui no Brasil por meio desses estudos que foram já aprovados pela agência. E uma coisa que é importante, que é, de certa forma, para confirmar a qualidade desses produtos, já que na questão do uso emergencial não é feita uma avaliação completa da Anvisa em relação à produção e à qualidade desses produtos, é que todos esses lotes, antes de serem distribuídos para uso emergencial, eles precisam de uma avaliação, passar por uma avaliação do INCQS, na FIOCLUS, Instituto Nacional de Controle de Qualidade e Saúde. E o que é importante contextualizar é que esse uso emergencial ele é focado e é definido para um público específico. Então, ele é aprovado considerando uma população previamente definida pelo solicitante e aprovada pela agência. Nesse, no portal da Anvisa também é possível conhecer várias outras informações relativas a etapas de desenvolvimento das vacinas, como que é feito tudo, essa parte que foi feita numa linguagem bem de acesso mais simples para que não só profissionais de saúde ou setor regulado, empresas que trabalham com isso consigam consultar essas informações, mas para que a população também de forma geral consiga acessar e consigam esclarecer suas dúvidas relacionadas a esses pontos. Então, tem também uma linha do tempo aqui que a Anvisa vem fazendo desde lá de início, desde o dia 21 de janeiro com as suas ações, todas as ações que foram feitas referentes à pandemia, então hoje a gente já tem cerca de mais de 10, mais de 50, perdão, mais de 50 normas que foram publicadas pela agência referentes a trabalhos e regulamentações que visam a ajudar no combate, no enfrentamento da pandemia. Queria mostrar aqui para vocês também que a agência publicou também na semana passada um guia sobre os requisitos mínimos para a submissão de solicitação de autorização temporária de uso emergencial em caráter experimental de vacinas da COVID-19. Esse guia está publicado aqui, então essas informações estão disponíveis para que qualquer um tenha acesso, consiga avaliar o trabalho que vem sendo feito pela agência. E a gente tem uma série hoje de discussões que vêm sendo feitas pela mídia da importância do trabalho da agência, se a agência precisa aprovar previamente esses produtos para que os produtos possam ser distribuídos no país. E aí o que eu tenho para falar para vocês é que foi aprovado no início do ano, no início da pandemia, em fevereiro, considerando o caráter emergencial relacionado à pandemia, o Congresso Nacional resolveu que produtos que fossem relacionados ao combate à pandemia poderiam ser aprovados no Brasil para uso emergencial, caso o produto passe por uma avaliação da agência americana, da FDA, da agência europeia, a IMA, da agência canadense ou da agência chinesa. e isso é algo que é bastante conflituoso para a gente porque, a princípio, a Anvisa hoje já é considerada uma das principais agências reguladoras do mundo, ela é reconhecida mundialmente, já por isso, participa dos principais grupos de discussões junto com as principais agências reguladoras e o próprio país de repente deixar de reconhecer a importância da avaliação individualizada para o caso da população brasileira que é diferente da população europeia, da população norte-americana, da população chinesa, então a gente precisa avaliar os resultados desses estudos na nossa população e a gente também precisa avaliar as questões relativas a transporte, armazenamento e estabilidade desses produtos considerando o clima brasileiro, a nossa temperatura que é bastante variável e todas as nossas condições que são bastante específicas, então o trabalho da agência é muito importante, a agência desde o início e aí eu posso confirmar aqui para vocês que eu nunca trabalhei tanto nessa minha vida, tem 14 anos de Anvisa, acho que esse é o período mais crítico da minha vida profissional em relação a uma carga de trabalho, então a gente tem se movimentado bastante e tem tentado dar publicidade a todo o trabalho que vem sendo feito para que as pessoas não achem que o trabalho não está sendo feito, então as informações que estão sendo protocoladas na Anvisa que são muito recentes, elas estão sendo avaliadas, algumas dessas informações já foram avaliadas e isso vem sendo feito de forma contínua e consequente com a própria obtenção desses dados para que de fato quando todas essas informações estiverem disponíveis ao pleitear o registro desses produtos a Anvisa consiga se manifestar no menor intervalo de tempo possível, então é isso que a gente tem se esforçado bastante para fazer, as informações principais estão disponíveis hoje no portal da agência, mas o que a gente vê muito é falar muito do trabalho burocrático da agência, mas sem dar o devido valor à questão da parte técnica desse trabalho e de que muitas das informações que se falam que não foi liberado a Anvisa está demorando, elas sequer foram apresentadas ainda para a agência, então, por exemplo, a questão do uso emergencial ainda não há nenhum pedido protocolado na agência, então isso ainda não foi feito, hoje a gente teve a notícia de que a agência canadense e a Health Canada autorizou o uso emergencial da vacina da Pfizer, então a gente está aguardando também os pedidos, que esses pedidos sejam encaminhados para cá, para que a gente possa então avaliar essa documentação caso sejam feitos, ou a gente continuar fazendo esse trabalho de avaliação contínua por meio desse processo de submissão contínua dos documentos a partir do momento em que essas informações são disponibilizadas.